Boa tarde pessoal, vocês devem estar se perguntando por que eu reuni vocês aqui hoje, né? Então fala galera do Tá Gravando, vamos começar o segundo Ítalo Responde diretamente do 13 de maio, logo após soltar a vinheta, antes eu queria lembrar pra vocês que vai ter o show em João Pessoa, eu e Flávio Andrade, dia 2, solo de 2, o show de humor, lá em João Pessoa, não tô em casa, bairro e restaurante, quem quiser os ingressos vai estar aparecendo aqui na descrição, link dos ingressos, compra lá, vai logo, corre que já já vai acabar os ingressos, hein? E vamos pra mais um Ítalo Responde logo após soltar a vinheta, foi! Ítalo, o desafio é ir numa barbearia e sentar na cadeira como se fosse cortar o cabelo, quando ele te perguntar o corte que você quer, você pede o Black Power, quando ele falar que não dá, você se levanta estressado e fala, aguarde o processo. Vou botar, vou botar o corte. Eu queria deixar mais ou menos assim, velho, trouxe até a imagem. Eu vou querer deixar mais ou menos assim. Hã? Hã? É sério? Hã? É sério? Tá a vontade, meu amigo, eu quero deixar o teu cabelo assim. Oi? Pra deixar mais ou menos assim. Assim como? Igual a dele. Deixa o teu cabelo igual a esse cara aí. É. Poxa. Quer deixar o teu cabelo assim? É, eu queria fazer um... Por quê? O que foi? Não entendi. Deixa o teu cabelo assim, hein? É, eu queria cortar assim, ele não quer. Tá ligado? Deixa crescer. É, não, mas eu acho que já dá pra espetar ele, pô. Tenta espetar. Não, porque eu queria... Hã? Não, pra fazer o black. Não tem como, não. Como assim? Não tem como. Tá, né? Não tem pra fazer, black, não. Olha, cara. É isso, pô. Esse aí tá me mostrando seu cabelo crespo, entendeu? Black, é. Black, pô. Mas, acho que a gente é bagunçado, né? Não, tá bem. Mas, no GTA, eu vi a galera fazendo, faz e tal. Tem como mostrar aí como é que faz? Vocês são leigas, velho? Não. Vocês são leigas, velho? Não. São o quê? Leigo. Leigo, né, velho? Porra, falta de profissionalismo, velho. É o quê? Vocês são leigas pra fazer? Não. Vocês são leigas aí, senhor? Não. É porque não tem como, senhor. Não tem como fazer isso, cara. Você tem que ficar bem diferente. É o quê? É técnica que vocês não têm pra... Não. Aguarda o processo aí. Boa tarde aí. Cara, eu vim pra fazer um boi aqui, senhor. Bom, então guarda o processo aí. É o quê? Ele levantou um bagel. Ele queria um bagel. Oxe, porra. Ele queria um bagel. Não, criança, mas ele fica fora. Ele é um bagel. O cabelo dele todo. Ok, vai botar um... Desse jeito, irmão. Hã? Pode esperar. Pode esperar que eu espero aqui. Não dá nada de jeito, não é? O cara vai fazer esse corte, velho. Vai fazer mesmo? É, é que eu não sei fazer. Eu não sei fazer aí, não. É porque tu não quer fazer? Eu não sei fazer, cara. Pô, entendeu? Mas, porra, o que é que tem? Só um black aqui, pô. Porra, irmão, teu cabelo não dá pra fazer black aí, não, cara. Porra. Só porque eu tenho um cabelo... Só porque eu tenho um cabelo assim, velho. Sacanagem, velho. Itaú, como foi que você conheceu o Juninho Pernambucano? Essa história, na verdade, é uma história meio louca. Que aí eu recebi uma mensagem do sobrinho de Juninho Pernambucano no meu Instagram, dizendo que o Juninho Pernambucano era meu fã, que ele gostava muito do canal, pra eu mandar um salve pra ele. Na hora eu achei que era trollagem, né? Mas aí eu pensei, eu não tenho nada a perder mesmo, aí eu vou mandar pra ver o que é que dá. Alô, Juninho, tá faltando técnica aí pra bater falta, bicho. Tá um negócio feio do caramba. Tu é muito leigo, viz. Aguarde o processo. Dias depois de eu ter mandado esse vídeo, eu já nem esperava mais, eu recebo o vídeo como resposta, que foi esse vídeo aqui que ele mandou pra mim, olha só. Grande Ítalo, aqui é Juninho Pernambucano. Eu vi que você mandou uma mensagem pelo meu sobrinho, ele me mostrou e já tá salvo aqui comigo. Eu queria agradecer o carinho e dizer que eu sou um assinante do seu canal, mas tá faltando técnica aí. Se tu precisar de ajuda, alguma coisa, acho que tu não é leigo não pra fazer essas coisas, não. Eu tô te achando meio leigo. Ou então, bom, não sei. Mas se tu continuar fazendo essas pegadinhas aí, eu acho que vou ser obrigado a te processar. Guarda o processo aí, hein, Ítalo. Tirando a brincadeira, velho, parabéns aí. Brasil é isso aí, é todo mundo lutando pra vencer, tem espaço pra todo mundo. Parabéns pelas ideias, parabéns por tudo. E eu vou ter ideia de uma pegadinha aí pra te indicar, valeu? Olha o tubarão, meu parceiro. Um abraço. E pra completar tudo isso, no dia que eu tava gravando essas pegadinhas pela rua, eu recebi um presente de Juninho Pernambucano, fui encontrar o sobrinho dele e ganhei uma camisa autografada pelo Juninho, como vocês vão ver agora. Do leigo e sem técnica, parabéns, Ítalo, de Juninho. Isso aqui vai ficar emoldurado, viu, lá no meu quarto, junto com a faca do YouTube. Faz essa do pânico do elevador de novo, só que quando você sair do elevador, dessa vez, joga a mochila lá. Muita gente tava me pedindo pra fazer essa pegadinha, perguntando por que eu não faço, por que eu não faço. Na verdade, eu tentei fazer, mas não deu muito certo, né? Pra começar, a gente não tinha autorização pra tá gravando no lugar que a gente tava gravando, e aí chegou segurança, e a cena que a gente conseguiu fazer deu merda, que foi isso aí que aconteceu, saca aí. Fui. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Vocês devem estar se perguntando por que eu reuni vocês aqui hoje, né? Viajando. Esse bicho, né? Tá doido? Tá viajando mesmo. Vocês já nem me deixe. Vocês vão descobrir. Então, galera, como vocês viram aqui, a gente conseguiu recuperar a bolsa desse leigo, porque ele tava triste pra caramba, porque ele tem levado a bolsa com a câmera dentro ainda mais, pra acabar de lascar. Mas, enfim... Infelizmente, só deu pra fazer essas cenas, galera, porque deu ruim botaram a gente pra fora aqui. Deu ruim, e o segurança botaram a gente pra fora, tava tudo rodeando lá. Infelizmente, é isso aí. Então, deixa o like aí, a gente tentou fazer. Vocês pediram, a gente tentou, mas nem sempre dá certo, né? Nem sempre, né? Como vocês viram, deu treta, deu treta, mais uma vez. Mito, vai até uma pessoa, finge que está atrasado, e deixa o envelope pra ela entregar para o seu irmão. Alguns minutos depois, seu irmão passa por lá, e quando ela chama ele pra entregar o envelope, ele diz que você já morreu. Essa foi uma das pegadinhas mais criativas que eu já fiz no canal até hoje, e eu contei com a ajuda do meu amigo Baba Marcos e do meu amigo Henrique. Os dois atuaram ali na pegadinha e encenaram lá, você não vê, ficou muito massa. Foi! Oi. É, eu tô aqui, eu tô no parque já, no 13 de maio. É, tô... Oi. Oi, oi? Tá, peraí. Vai... Acho que... Pô, a missão... Acho que descarregou, acho que peraí. Puta merda. Caceta, descarregou, velho. O parque 13 de maio é aqui, né? É. Vocês podem me ajudar um instantinho? É porque meu irmão, ele tá vindo pegar isso aqui comigo, que eu tinha marcado com ele aqui, só que eu preciso sair, meu celular descarregou. É, isso aí. Eu tinha como deixar com vocês, ele tá passando aqui já já pra pegar. Vocês entregam ele, só entrega ele. E como é que ele vai saber? Hã? O que ele vai saber? Ele vai passar por aqui, é... Ele tá com bermuda preta, uma blusa azul e tá com tatuagem. É Henrique o nome dele. Tu diz que o irmão dele entregou pra ele. Se tu ver alguém com essas características, bolsa preta, tu não poder ficar. Bolsa preta, bermuda preta e... e blusa azul. Henrique, tatuado ele. Eu que eu tinha marcado com ele por aqui, eu preciso sair urgente, ele diz que tá chegando já. Tem como tu entregar ele? É. Diz que é Alírio, o irmão dele é Alírio. Henrique o nome dele. Bolsa preta. Tô passando também, mas disse que tem um rapaz me procurando também. E o rapaz que tava procurando por mim, tava de camisa rosa e de calça, barbudo. Barbudo? Não sei o que eu tava vendo. Por quê? Por quê? Eu tô achando engraçado, eu não queria falar nada não, porque eu não quero me meter na vida dos outros. Nós tivamos ouvindo aqui. Ela tava falando agora, sozinha, aí, então, eu... O nome dele era Alírio, é isso? É esse mesmo, Alírio. Só que esse aí é meu irmão, meu irmão faleceu faz cinco meses já. Jesus do céu, Senhor, Cristo tem poder. Ele precisa ter poder mesmo, fiquei até nervoso agora com a matriz, tá vendo? Ele precisa ter poder mesmo, porque, exatamente, ele é dessa altura aqui, branquinho, quando ele foi atropelado, ele tava com a camisa rosa, uma calçadinha. É isso mesmo. Jesus do céu, me deixou um documento pra você. Aqui, ó. Se é você, deixa isso. Era Alírio o nome dele? É isso mesmo. Diga aí o que foi Alírio, e a gente olhou assim. Ele disse que tava de bolsa preta, camisa azul, camisa azul, bermuda preta, de futebol. Bermuda preta. Pronto. Jesus do céu, o que é que ele? Ele tava com o celular, descarregou o celular. Ele ia no telefone, só que eu estava vendo o rapaz aqui na frente da gente. Ele vinha dali com o celular, chegou bem na frente da gente, o celular dele descarregou o celular. Foi exatamente com isso mesmo. Aí ele ficou parado aqui. O celular dele descarregou. Tanto que o papel tá em branco, a senhora põe ele. Ele saiu bem rápido por ali. Põe ele. Põe ele. Põe ela aqui. Põe ele. Oi, oi, oi. Ele fez assim pra mim. Eu tô me tremendo. Mas eu tô vendo. Mas eu tô vendo também. Ele tá surra, né? Ele vai ali, ué. É preenvível. Eu tô no dia, eu acabei de ver. Eu não tô vendo. Eu posso até que a senhora não brinque com essa situação. Me desculpa. Eu não vou brincar com você. É só ir. É só o que me enxergar. Tá certo. Eu vou embora. É uma pegadinha, irmã. É uma pegadinha. Aqui, ó. A câmera tá gravando em cima do lixo ali. Tá vendo lá? Até ela tá de longe. Ela tá de longe. Ela tá de longe. Ela ficou nervosa. Eu ia me embora. Então é isso, galera. Esse foi mais um vídeo. Se vocês gostaram, curta, compartilha. Deixa aquele like. Se inscreve no canal de Geoge que me ajudou a produzir esse vídeo. Tá, diga aí. Se inscreve lá, galera. O canal Tá, diga aí vai estar aparecendo aqui. Queria agradecer a todo mundo que me ajudou a produzir esse vídeo. O canal Baba Marcos. O canal Arretinal, que sempre tá junto comigo. O Henrique, muito obrigado. E lembrando, se você for de João Pessoa e ainda não comprou seu ingresso, compre logo. Dia 2 de junho. Eu e o Fábio Andrade no Tô em Casa. Vai estar aqui na descrição o link pra vender os ingressos. Mais de 40% dos ingressos já foram vendidos. Então vamos embora que vai ser massa. Se você não for, aguarde o processo, viu? Tá, diga aí. É isso. Deixa o like, curta, compartilha, se inscreve. E foi!